Olá Turmin, outro dia eu estava explicando de emendar cabo né, aí a turma perguntou lá, mas se eu emendar o cabo, não vai perder o rendimento da máquina, porque gera uma resistência né, quando você vai deixando muito longo no cabo elétrico, ele vai gerando uma resistência e vai ter um perco mesmo na saída dele. Então o que eu fiz, eu peguei os dois cabinhos curtinhos que veio na máquina né, na maquininha combate, outra coisa eu vou testar ela aqui com a chapa fina, que tem bastante gente perguntando se tem como soldar a lataria de carro com ela, tem como soldar sim, eu vou dar umas dicas aqui para vocês daqui a pouco. Deixa eu só continuar falando desse cabo aqui, então o que que acontece, esse cabo que vem original na máquina, ele é um cabo de 16 milímetros, como ele ficou curtinho, um pouquinho mais de 2 metros só, eu vou manter ele com 16 milímetros mesmo, só que no caso o meu cabo aqui do eletrodo, o meu cabo positivo, ele tem 5 metros, quase 5, 4 metros e pouco, esse cabo eu já usei o 25 milímetros, porque se eu usar um cabo tão longo assim, 16 milímetros, ele vai aquecer, aí eu vou ter perca mesmo na minha solda. Então eu fiz um cabo bem longo, só que 25 milímetros, aí não tem erro, o 25 milímetros você pode usar tranquilo em uma máquina até uns 200 amperes na inversora. Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer uma soldinha ali ó, com um eletrodo, numa chapa bem fina, vai encaixa aqui, deixa bem encaixadinho ó, pra não dar mal contato ali. Essa chapa que eu estou usando aqui ó, a outra coisa também ó, não sei se vocês já viram falar desses esquadros magnéticos, tá vendo? Tem, tem de dois, eu tenho de dois tamanhos né, esse grandão e esse pequenininho aqui, isso aqui pra que que serve? Tá vendo isso aqui, Dormir, esses esquadros magnéticos ó, se você vai fazer uma solda, tipo, tá sozinho, não tem como segurar, você pega o esquadro ó, tá vendo? Esse esquadro magnético ó, tá vendo? Ele segura a peça pra você poder soldar no esquadro né, uma meia espadrilha, um portão, uma grade ou né, quando você encontra os dois metalongos, você põe um esquadro desse. Se você tiver vários né, você já vai fazendo o serviço com vários esquadros né, esse pequenininho aqui ajuda muito ó, pequenininho aqui é uma beleza. O grandão é forte, esse aqui segura a peça pesada né, ó, ó, ó a força que tem isso, entendeu? O grandão é pra isso aí ó, ó, até difícil você despolar o material dele. Ó, esse aqui é peso pesado mesmo, bem resistente. Esse aqui, e esse no caso ó, deixa eu só mostrar a chapa que eu vou soldar aqui ó, deu uma limpada aqui no canto dela, vou mostrar aqui pra vocês a medida que essa chapa aqui. Tá vendo? Ela tem 7 décimos de milímetros, não chega a nenhum milímetro, é um papel diferente isso aqui. Lataria de carro vocês não vão achar chapa mais fina do que essa numa lataria de um carro. É, essa aqui é uma das mais finas que existe pra lataria de carro nessa daqui. Aí eu vou fazer uma emenda aqui pra vocês verem. Aí ó, eu uso o meu imã aqui ó, ó, tá vendo? Fica fácil pra me pantear, tá vendo? Olha que beleza que é esse imã. Então ó, tá a junção aqui bem feitinha ó, agora eu vou pontear aqui pra vocês verem ó. Outra coisa, eletrodo, existe um eletrodo, esse eletrodinho aqui ó, ele tem 2 milímetros e tem um que é mais fino que esse ainda, que é 1,6. Pra lataria de carro, é bom isso daqui. Ele não rende porque o pontinho dele é bem pequenininho, só que ele não fura a chapa né. É bom por causa disso. Deixa aí eu pontear aqui pra vocês verem. Vou pegar minha marca. Ó, essa máscara aqui também ó, essa aqui é da V8 Brasil, a Combate né, Combate 200. Tá todo mundo perguntando se ela solda a lataria de carro. Essa máscara aqui é muito boa também viu, com regulagem. Vou fazer uns pontinhos de solda aqui pra vocês verem. E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.